A política de valorização do salário mínimo vai até 2015. Apresentei um projeto de lei que retoma a discussão sobre essa política de valorização, trazendo a inflação e o PIB de dois anos atrás, ou seja, criando um mecanismo efetivo para que você possa ter um aumento real do salário mínimo. Aumento real esse que está vinculado ao PIB por conta que o PIB significa o aumento da riqueza do país e o aumento da riqueza do país tem que ser distribuído também com os brasileiros. Portanto, nada mais justo de que nós tenhamos o PIB de dois anos anteriores na correção do salário mínimo. A diferença do que eu estou apresentando é que esse mesmo mecanismo também com um aumento real para os aposentados do regime geral da Previdência. Hoje não existe uma regulamentação que estabeleça um critério de aumento para os aposentados do Brasil. O nosso projeto de lei estabelece sim o mesmo critério para que os aposentados possam recuperar aquilo que perderam ao longo do tempo e ter também a inflação do ano nas suas aposentadorias. Música Música Música